Eu vim da favela lá dos becos e vielas, muito sebo nas canelas, só não posso vacilar. Eu vim da favela lá dos becos e vielas, muito sebo nas canelas, só não posso vacilar. Eu disse pra você que nós ia se bater, você não acreditou que o bom dia ia passar. Eu disse pra você que nós ia se bater, você não acreditou que o bom dia ia passar. Você duvidou da minha palavra e agora molhou na minha quebrada, é nóis toda hora, é nóis toda hora. Sai da frente atrasalado que o bem tá passando agora. Sai da frente atrasalado que o bem tá passando agora, é nóis toda hora. Sai da frente atrasalado que o bem tá passando agora, é segurando o estreio, tá ligado? Sai da frente atrasalado. Mais um show com a qualidade de vinho gravações. De vinho gravações. O rei dos faredóis. Eu vim da favela lá dos becos e vielas, muito sebo nas canelas, só não posso vacilar. Eu vim da favela, muito sebo nas canelas, só não posso vacilar. Eu disse pra você que nós ia se bater, você não acreditou que o bom dia ia passar. Eu disse pra você que nós ia se bater, você não acreditou que o bom dia ia passar. Você duvidou da minha palavra e agora molhou na minha quebrada, é nóis toda hora, é nóis toda hora. Sai da frente atrasalado que o trem tá passando agora, é nóis toda hora. Que o trem tá passando agora, é nóis toda hora. É o trem, caralho. Segura. É o set. Bota essa zorra pra cima. Respeite a favela menor. Tome, 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 tome. Ei, ô, ei, ô, ei, ô, é nóis toda hora. É sexta-feira, de madrugada, eu vou sair pra curtir com a mulherada. É sexta-feira, sem fome e nada, vou chamar os pássaros pra curtir. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Receba. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Só no botadão, só no botadão Pegada de malvadão, pegada de malvadão Só no botadão, só no botadão Pregada de malvadão, pegada de malvadão A novinha sumida e descendo, que... A novinha sumida e descendo, vem até vai Tome, 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 tome Tome, tome, tome Tome, 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 Tome Tome, 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 Tome Esqueça o Tome, 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 Tome Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Tem vinho, grava só, hein? O rei dos paredões Joga essas ruas pra cima, galera Receba, tome Tome, 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 tome Tome, 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 tome Só nos botadão, só nos botadão Pegada de malvadão, pegada de malvadão Só nos botadão, só nos botadão Pegada de malvadão, pegada de malvadão A novinha subida e descendo A novinha subida e descendo Cê não enxeram? Me tome, tome, tome Tome, 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 tome Tome, 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 tome Olha o tome, olha o tome Tome, 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 tome Esqueça tudo, receba Tome, tome, tome Tome, 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 tome Tome, tome, tome Bravo, temrer Bravo, tem nome Hoje tem, hoje tem, hoje tem, hoje tem, hoje tem Hoje vai ser bagaça, vai ser daquele jeito Tudo que tocar eu danço, tudo que descer eu bebo Tudo que tocar eu danço, vai ser daquele jeito Tudo que tocar eu danço, tudo que descer eu bebo Porque, porque, porque eu tô de boa Eu tô largado no meio da rua Eu tô largado no meio da rua Não me pega, não me pega Não me pega, não me pega Me solta Vou beber, 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 beber Vou beber, beber, mora Vou sair, me divertir Vou beber até cair Vou sair, me divertir Vou beber até cair Porque, porque, porque Eu tô de boa Joga pra cima, galera Tô largado no meio da rua 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 Vem que vem, vem que vem Mais um show com a qualidade Devinho Gravaçóis Devinho Gravaçóis O rei dos paridóis Tudo que tocar eu canso Tudo que descer eu bebo Por quê, por quê, por quê Eu tô de boa Eu tô de boa Largado no meio da rua Tô largado no meio da rua Tô largado no meio da rua Tô largado no meio da rua Não me pega, não me pega, não me pega Vou bebê, 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 bebê Vou bebê, 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 mora Vou sair, me divertir Vou beber até cair Vou sair, me divertir Vou beber até cair Por quê, por quê, por quê Porque, porque, porque Eu tô de boa Eu tô de boa E eu tô de boa Largado no meio da rua Largado no meio da rua Largado no meio da rua Vai segurando os três Vem dançante, vem dançante, vem dançante, vem dançante Solta a batida no alto, o volante, tropeia a visão, visão de Loma Alcance Solta a batida no alto, o volante, tropeia a visão Só as melhores preparadas, vem Só as grandonas, subinadas, tem De um jeito manhoso que deixa nervoso O brabo babando igual você até Só as melhores preparadas, vem Só as grandonas, subinadas, tem De um jeito manhoso que deixa nervoso O brabo babando igual você não tem Brota neném, brota neném, brota neném, brota neném De um jeito manhoso que deixa nervoso O brabo babando igual você não tem Brota neném, brota neném, brota neném, brota neném De um jeito manhoso que deixa nervoso O brabo babando igual você não tem Brota neném, brota neném, brota neném, brota neném De um jeito manhoso que deixa nervoso O brabo babando igual você não tem Vem dançante, vem dançante, vem dançante, vem dançante Solta a batida no alto, o valente atropelha a visão, visão de logo ao classe Vem dançante, vem dançante, vem dançante Vem dançante, solta a batida no alto, o valente atropelha a visão Só as melhores preparadas, vem, só as grandonas combinadas, vem De um jeito maioso que deixa nervoso, brabo, babado igual você não tem Só as melhores preparadas, vem, só as grandonas combinadas, vem De um jeito maioso que deixa nervoso, brabo, babado igual você não tem Brota neném, brota neném, brota neném, brota neném De um jeito maioso que deixa nervoso, brabo, babado igual você não tem Brota neném, brota neném, brota neném, brota neném De um jeito maioso que deixa nervoso, brabo, babado igual você não tem Brota, bebê, brota, bebê, brota, bebê, brota, bebê Do jeito valioso que nem de adeus Sobre o fulmão e corta você não tem Brota, bebê, brota Tudo que ela faz sempre postando no Instagram Meu Deus é cada vida eu rebolando Já estou seguindo ela e eu sou seu maior fã As notificações tô ativando Eu só quero ver ela rebolar Eu só quero ver, quero ver ela postar Eu só quero ver, ela rebolar Eu só quero ver, quero ver ela postar Atualiza os stories, tiktok toda hora É blogueira, é gostosa É blogueira, é gostosa É blogueira, é gostosa Tá solteira, tá gostosa, vó Tá solteira, tá gostosa Tá solteira, tá gostosa É blogueira, é gostosa É blogueira, é gostosa É Alice, a pé É gostosa Tudo que ela faz sempre postando no Instagram Meu Deus é cada vida eu rebolando Já estou seguindo ela e eu sou seu maior fã As notificações tô ativando Eu só quero ver, ela rebolar Eu só quero ver, quero ver ela postar Eu só quero ver, ela rebolar Eu só quero ver, quero ver ela postar Atualiza os stories, tiktok toda hora É blogueira, é gostosa É blogueira, é gostosa É blogueira, é gostosa É blogueira, é gostosa Vem, 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 vem Tá solteira, tá gostosa Tá solteira, tá gostosa É blogueira, é gostosa É blogueira, é gostosa É blogueira, é gostosa Vem com o sítio, vem, vem É blogueira, é gostosa Relaxa, relaxa Vem, 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 é o City É o City novamente Se vier comigo, vê Se liga aí, Solidona Se liga aí, Solidona Se liga aí, Solidona Se liga aí, Solidona Eu canto, eu treino Eu danço, eu meto o balanço Eu trato, eu treino Eu danço, eu meto o balanço Se liga aí, Solidona Se liga aí, Solidona Se vier comigo, na pegada, apaixona Se vier comigo, na pegada, apaixona Apaixona, apaixona Se vier comigo, na pegada, apaixona Apaixona, apaixona Se vier comigo, apaixona Se vier comigo, na pegada, apaixona Vai, 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 vai Só no botadão, só no botadão Sou cria da favela, minha pegada é malvadão Vem na botadona, vem na botadona Se vier comigo na pegada apaixona Se vier comigo na pegada apaixona Apaixona, apaixona Se vier comigo na pegada apaixona Que é isso, fé? Se vier comigo Se vier, se vier Vai, vai, vai Se liga aí solidona Eu canto, eu treino, eu danso, eu vento balanço Se liga aí solidona Se vier comigo na pegada apaixona Se vier comigo na pegada apaixona Apaixona, apaixona Se vier comigo na pegada apaixona Apaixona, apaixona É sim, liberdade Vai, apaixona Se vier comigo na pegada apaixona Apaixona, apaixona Vem, 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 vem Só no botadão, só no botadão Sou cria da favela, minha pegada é malvadão Só no botadão, só no botadão Sou cria da favela, minha pegada é malvadão Vem na botadona, vem na botadona Se vier comigo na pegada apaixona Se vier comigo na pegada apaixona Se vier comigo na pegada apaixona